Fala galera da Macaco Blindado, trouxe pra vocês aqui, essa daqui já foi a mais vendida do Brasil, sabia? Antes da Integral, já foi a mais vendida do Brasil, mas véi, é papau, tá legal? Essa daqui ainda vende bem pra caramba, a Probiótica é a marca mais antiga do Brasil e hoje ela pertence ao grupo Supply, que é o grupo que também é proprietária da Max Titanium Então são duas marcas muito fortes, duas marcas que tem história no Brasil, principalmente a Probiótica Então é uma marca que é uma das melhores daqui Então você não deve ter problema nenhum em comprar um produto da Probiótica porque quem conhece a qualidade da Max Titanium se manteve A Probiótica já tinha uma qualidade muito boa bem antes da Max Titanium, tá? E agora que tá com a Max Titanium, então você não deve levar ela em um patamar abaixo das demais nunca, tá? Ela é uma proteína, é uma marca muito boa Fica aí que depois da vinheta eu vou estar passando tudo sobre esse produto pra vocês Galera, então, a 100% Pure Whey, ela é uma das proteínas mais vendidas do Brasil É a proteína mais antiga do Brasil, eu acho que ela e a da Integral Médica é a mais antiga São as que... porque a Integral Médica, ela batia muito de frente com Probiótica Hoje Probiótica no mercado, ela não tem uma... Uma atividade tão grande quanto tinha há 4, 3 anos atrás, tá? Probiótica, ela veio caindo, 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 porque deixou de inovar E hoje em dia, tá sendo levado ela pra um caminho mais de Endurance Se você perceber, a Probiótica, ela visa mais essa questão de Endurance Já que a Max Titanium, ela visa mais a questão do Bodybuilder Eu não sei agora, porque eu acho que Renato Cariani, o pessoal da Max aí Tá querendo dar um foco maior na Probiótica Inclusive, pegou alguns atletas aí da Integral Médica e colocou na Probiótica, né? Então, provavelmente aí já saiu um novo pré-treino deles, que é o Epic Que é um pré-treino que ele é melhor do que o Beta Pro, inclusive Saiu agora há pouco E vai ter vídeo deles quando eu chegar aqui na loja, né? Desse pré-treino novo pra vocês Mas antes disso, vamos falar aqui da 100% Pure Whey Uma das... a proteína mais vendida da Probiótica E uma das mais vendidas do Brasil Sua tabela nutricional 33 gramas em 2 dosadores Então, tem aí em torno de 16 gramas e um quebradinho aí pra cá, desculpe Só que essa proteína daqui, diferente das demais Se você preza por questão de tabela nutricional E se você for comparar com Max Titanium e Probiótica Essa é a proteína que oferece mais proteína na porção, tá? Então, essa Whey aqui, ela te oferece apenas 4.3 gramas de carboidrato Menos do que a da Integral Médica, tá? Então, ela em questão de carboidrato, ela acaba sendo superior E melhor do que a Integral Médica por ter apenas 4.3 gramas Proteína, ela tem 24 gramas de proteína na porção, tá? A Integral Médica, ela tem 20 gramas E a Max Titanium tem em torno de 20 a 21 gramas, dependendo do sabor Então, essa é... é uma proteína que ela pode ser equiparável à da Growth A Growth, ela tem essa quantidade proteica na porção, tá? Só que eu ainda prefiro Probiótica com relação ao sabor A Growth, ela peca muito no sabor, né? Ela tem muitos questionamentos com relação a isso Seu custo-benefício é ótimo, vocês já sabem Mas com relação a flavorizantes, a Growth deixa a desejar Então, essa daqui, ela oferece 24 gramas de proteína na porção Apenas 2.4 gramas de gordura total E 64 miligramas de sódio, que é uma concentração bastante baixa, tá? Esse suplemento aqui, ele... os ingredientes dele é proteína concentrada do soro do leite Goma xantana, aromatizantes, espessantes, enfim No mais, essas questões, né? Educarante sucralose e corantes artificiais, amaranto azul brilhante Isso é normal de uma proteína que não preza muito pro lado natural, né? Como uma clean whey, certo? Então, você vai ver aromatizantes, educorantes e tudo mais Essa proteína aqui, com relação ao sabor, é muito boa, tá? Inclusive, se você conseguir colocar ela numa quantidade mais baixa de água Ela fica com uma espessura muito legal Porque ela tem dois tipos de espessante aqui Então, ela acaba sendo bastante grossinha Fica com um sabor... Eu, particularmente, gosto dessas proteínas um pouco mais grossas, tá ligado? Eu acho um sabor mais milkshake, puxado pro milkshake, tá? Então, eu não gosto muito de proteína aguada Por exemplo, a Gold A Whey Gold, ela é aguada Ela não é uma proteína encorpada Não, ela é uma proteína que ela é bastante rala Mas tem gente que curte Eu não curto muito o sabor da Whey Gold Eu gostei da linha gourmet, né? A nova, que é nacional Então, essa daqui, você vai encontrar ela sem sabor Você vai encontrar no sabor chocolate com menta Você vai encontrar ela no sabor chocolate Você vai encontrar no sabor baunilha E vai encontrar no sabor morango Não tem no sabor cookies, tá? Isso é um pecado, né? Deveria ter Mas ela não tem Mas ela se mantém aí numa quantidade muito boa De tabela nutricional Com relação às outras demais que tem no mercado Então, se você visar Tiago, qual é a melhor proteína das marcas que vendem Em loja de suplementos 100% concentrada Que tem a melhor tabela nutricional? É a probiótica Max Titânio tem menos E Integral Médica também tem menos Essa proteína aqui, o seu custo-benefício é excelente Inclusive, ela tem a versão sachê, tá? Tanto de 1.8 kg Como também de 825 gramas, tá? Vale a pena lembrar É 825 gramas Onde o pote é 900 Então, tu perde aí 75 gramas Se tu for escolher a versão refil, tá? Mas é pouca coisa, né? Dá dois dias Duas porções No caso Tu perde duas porções pegando a de sachê Mas seu custo-benefício é excelente Inclusive, você encontra ela mais barata do que a da Integral Médica Com a tabela muito superior Essa daqui tu encontra ainda no mercado Na faixa de 100, 110 reais 90, por aí Pode ser que aumente daqui pra frente, né? Por causa do mercado Mas ela ainda se encontra no custo-benefício é excelente E você tem uma proteína de qualidade excelente Do grupo Supply, Max Titânio Então, velho Essa proteína aqui com relação ao seu custo-benefício é excelente E esse é o vídeo sobre a proteína 100% Pure Whey da Probiótica Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Comenta, compartilha Fala pro seu amigo Mostra esse produto aqui Que ele é muito bom Pra você que tá visando aí É uma proteína concentrada de qualidade Alto teor proteico E que tá melhor aí Sua reconstrução muscular Sua rotina Vale a pena lembrar também Que esse é um produto que contém lactose Então, se você for intolerante Não consuma esse produto Opte pela ISO Que é da Probiótica também Que tem um teor muito bom de proteína Que a gente, inclusive, vai fazer um vídeo sobre ela logo mais Tamo junto, galera Até a próxima aí Falou!